O Tubarão Futsal entrou em quadra na última sexta-feira para enfrentar o Santo André Entele pela Liga Nacional. Nesta quarta rodada da competição, a equipe da Cidade Azul acabou perdendo por 1 a 0. Foi o jogador Gustavinho que abriu o placar no último minuto do primeiro tempo para o time da casa. O Tubarão chegou a criar chances, mas não conseguiu fazer gol. Até o momento, o time não pontuou na Liga. Já a equipe paulista conquistou 7 pontos em 4 jogos disputados. Agora o Tubarão se prepara para enfrentar o São José na sexta-feira na Arena Multiuso às 21h.